Paróquia São Sebastião apresenta a Santa Missa. Paróquia São Sebastião apresenta a Santa Missa. Porém, permanece entre nós e faz contemplar a vida com mais firmeza e decisão. Deixemos, pois, que Cristo seja o Senhor em nosso tempo e em nossa história. Ele é o Senhor do sábado e de todos os dias. Entonemos o canto de entrada. Música 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 Se a rocha que me liga, casa forte que me salva, para a roca do teu nome, és o dia que eu para. Música 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 Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Música 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 Amém. Oremos. Deus, cuja providência jamais falha, nós o suplicamos humildemente a pastar de nós o que é nocivo, e concedem-nos tudo o que for útil. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Ela é vida, é amor. Hoje fica o coração. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu boi, nem teu jumento, nem algum dos teus animais, nem o estrangeiro que vive em tuas cidades. Para que assim teu escravo e tua escrava repousem da mesma forma que tu. Lembra-te que foste escravo no Egito, e que de lá o Senhor teu Deus te fez sair com mão forte e braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te mandou guardar o sábado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Exultai no Senhor a nossa força. Exultai no Senhor a nossa força. Cantai salmos, tocai tamborim, arpa e lira suaves tocai. Na lua nova soai a trombita, na lua cheia, na lua cheia, na festa solene. Exultai no Senhor a nossa força. Porque isso é costume em Jacó, um preceito do Deus de Israel, uma lei que foi dada a José. Quando o povo saiu do Egito. Exultai no Senhor a nossa força. Eis que ouço uma voz que não conheço. Amatório. Amarão. Amor�ar. Amém. Te salvei Resultar O Senhor É a nossa Força Em teu meio Não existe Um Deus estranho Nem adores Um Deus desconhecido Porque eu sou O teu Deus E teu Senhor Que da terra Do Egito Te arranquei Resultar O Senhor A nossa Força Carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, Deus que disse Do meio das trevas brilhe a luz É o mesmo que fez brilhar a sua luz em nossos corações Para tornar claro o conhecimento da sua glória na face de Cristo Ora, trazemos este tesouro em vaso de barro Para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança Perseguidos, mas não desamparados Derrubados, mas não aniquilados Por toda parte E sempre levamos em nós mesmos Os sofrimentos mortais de Jesus Para que também a vida de Jesus Seja manifestada em nossos corpos De fato Nós, os vivos Somos continuamente entregues à morte Por causa de Jesus Para que também a vida de Jesus Seja manifestada em nossa natureza mortal Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia! 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 Ale Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Amém. Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o filho do homem é senhor também do sábado? Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado. Para poderem acusá-lo, Jesus disse a um homem de mão seca. Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, Porque eram duros de coração e disse a um homem Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes Imediatamente tramaram contra Jesus A maneira de como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus amados irmãos e irmãs, Hoje as leituras são interessantes para uma reflexão sociocultural. Jesus na verdade, no seu tempo, Ele tinha uma capacidade tremenda de fazer um raio-x E perceber a fundo os anseios do seu povo, As suas necessidades, o que precisavam. E ele ia como que às beiras Aparecendo E agindo conforme o seu desejo Que também era o desejo de Deus De tornar a comunidade Uma comunidade extremamente libertada Das mãos de seus algózes Que eram os reis, os imperadores Que comandavam Que tinham a lei na mão E por isso Subjugava o povo O povo já estava cansado De viver às margens Da sociedade E carregado com um peso muito grande Das leis que eram extremamente Absurdas Era assim De chegar ao extremo realmente E aqui está a questão do sábado Jesus cura Aquele homem da mão seca no sábado Mas antes Um dado interessante Jesus passando com seus apóstolos Por uma lavura Um dos seus apóstolos com fome Pegou uma espiga E comeu Tá Ele fez Ele cometeu algum delito Não Porque pela lei Era previsto Isto Se alguém estivesse com fome Passando por uma lavoura E tendo ali o alimento Ele tinha Todo o direito De Se alimentar Mas a questão Ela foi Ela aconteceu no dia de sábado Porque o sábado Era o dia Guardado Como um dia De extremo descanso Ninguém podia fazer nada E aí a gente pode voltar um pouquinho Lá nos anos Oitocentos Antes de Cristo Lá no oriente Mais precisamente Em Israel Quando esta lei Foi promulgada O sábado Como nós vimos aqui No livro do Deuteronômio O sábado Como o lugar E o dia Do descanso Por quê? Porque naquela época Havia muitos escravos E eles trabalhavam De sol a sol Se desgastavam muito Para construir Os templos Então eles se Dedicavam E eram Arrancados Deles Tudo aquilo Que eles tinham Porque eles não tinham descanso Era de sol a sol De segunda a segunda Então foi decretada Uma lei Para o descanso Para preservar A vida Daqueles homens E também Daquelas mulheres Que trabalhavam Incansavelmente E aí Essa lei foi Adentrando a história Até chegar No tempo De Jesus Mas Já no tempo De Jesus A lei Ela mudou um pouco O sábado Continuou o dia Do descanso Ninguém Podia fazer nada Mas com alguns Acréscimos E olha Extremamente Absurdos Como por exemplo Ninguém podia Abaixar Para pegar um objeto Para pegar um objeto No chão Ninguém podia visitar Um doente Ninguém podia Acender o fogo Fazer comida E aí E aí E aí vai Quer dizer Eram leis Extremamente Absurdas E existiam Aqueles que esbarravam Nessas leis E acabavam Cometendo um delito Como Jesus Mas no caso De Jesus Foi diferente Ele chega A exatamente Enfrentar O poder político Do seu tempo Levando Uma nova Interpretação Dessa lei Fazendo A cura Daquele homem Da mão seca No dia De sábado Mas só Para abrir um parênteses Aqui é interessante Porque esses costumes E práticas Elas vão se passando Ela vai adentrando A história E vai passando De geração em geração É até comum A gente ouvir De pessoas Que antigamente Acho que isso Não mais hoje Que por exemplo Na sexta-feira santa Não podia varrer a casa Não era isso? Que não podia Comer Não podia Tinha que ficar em silêncio Lógico Na sexta-feira Era o dia santo De guarda Aí tudo bem Mas certos Certos costumes Eram passados De geração em geração Assim como Essa questão da lei Que não tinha um camimento Por exemplo Se a gente for olhar Né Nos No código de direito canônico Até no próprio catecismo Da igreja católica A gente não vai ver ali Que é proibido Varrer a casa No dia Da sexta-feira santa Por exemplo E era um costume Passado de geração em geração Então Aqui É interessante a gente perceber Que existe Né O costume Né Do tempo A própria maneira Como eles viam A sua realidade Enxergavam Né O seu tempo E é como aquilo Era passado De geração em geração Mas Mas por outro lado A gente pode perceber Aquilo que era De fato A lei E que precisava Ser vigorada Porque Jesus Deixa muito claro Né Existem Dois tipos Que a gente pode Distinguir De uma sociedade Estabelecida De um lado Estavam os reis Né No caso Os erudianos Né Que Viviam Cuidavam da lei Faziam da lei Do seu bel prazer Para que a lei Pudesse favorecê-los Né Quer dizer Isso não acontece No mundo de hoje Né Praticamente É quase a mesma História Né Faz uma lei Segundo uma ordem Um desejo De alguns Esquecendo As demais pessoas Na verdade O povo Né E se isso Era para Jesus Um incômodo Imagine Ele vendo Por outro lado Aquela sociedade Que ficava à margem Né Que não participava Das discussões Que não tinha Nenhuma participação Das leis E que era de fato Subjugada Né E condenada Carregava um peso Muito grande Por conta Do desejo E vontade De alguns E aí O enfrentamento De Jesus Sobre a questão Do sábado Fica muito claro Tanto que Na narrativa Do evangelho De Marcos Que nós lemos hoje Se difere um pouco Da narrativa De Lucas João E Mateus Quando Jesus E até é interessante Isso Chama aquele homem Da mão seca Para o centro Ou seja Coloca ele No meio Da história Né De uma situação E ele olha Para todos Com raiva E tristeza Até estranho A gente ver Né Jesus Tendo essa atitude De raiva E de tristeza Mas aí A gente pode destacar A relevância Da sua humanidade Inconformada Com a situação Que ele via Acontecer No seu tempo Quando ele olhava Aquela situação E fazia uma leitura Do que ele via Do que Era proposto Imposto Pela sociedade Né A sociedade No qual No qual Vivia A mercê Das leis E cuidava Delas Agora O povo Não tinha vez Então O que Jesus faz? Ele escancara Um celeuma Uma Uma patologia social Para todo mundo Olha Essa aqui É a nossa sociedade Eu não quero Que ela seja assim Eu quero Que a nossa sociedade Seja transformada E ela precisa Mudar O modo De agir De pensar E de rever As coisas A gente não pode Entregar Na mão De poucos A capacidade De determinar O ritmo E o rumo Da nossa vida Nós não podemos Permitir Que alguns Pensem E outros Não pensem E é necessário Que a gente Faça também Hoje Esta leitura A ponto De que Jesus está Dizendo Para nós Olha Nós podemos Transformar Uma sociedade Inteira Se nós Usarmos De todas As armas Que nós temos Para que a nossa Sociedade Seja de fato Construída E estabelecida Na justiça E na paz Aí vem São Paulo Com esse texto Belíssimo A comunidade De Corinto Eu acho Que ele fecha Um pouco Esse Perdão Essa reflexão Sociocultural Da época De Jesus Um pouco Mais para frente São Paulo Passando Passando por uma crise Aqui nesse texto Mostra bem O momento Da sua crise Uma crise Existencial Ele se questionava O que eu estou fazendo Por que eu estou aqui Qual que é a minha razão De existir Por que? Porque existiam Principalmente Cristãos Seguidores Dele Que estavam Culpando São Paulo Por sua atitude Mas quem é esse homem Que está falando Em nome de Deus Mas ele é humano Ele também tem defeitos Como eu Eles estavam de fato Apontando o dedo Para ele Mostrando que ele era Incapaz De fazer Com que a justiça Na qual Em Jesus Cristo Fundamentada E por ele alimentada Por muito tempo Não chegasse Até o povo Aí ele diz Eu sou como Um vaso de barro E carrego Em mim O tesouro Ou seja Aqui ele deixa Muito bem claro Que o tesouro É Jesus Cristo E todo o seu reino De vida E proposta De vida libertadora Que ele não podia Se calar Mas que ele era Extremamente frágil Como um vaso De barro Que se quebra Facilmente Eu sou frágil Senhor Mas eu estou aqui Eu não Vou desistir E aí Ele dá uma nota De esperança Para nós Que nesse texto Aqui Para mim É fantástico A partir do Versículo 7 Ora Trazemos esse tesouro Em vaso De barro Para que todos Reconheçam Que este poder Extraordinário Vem de Deus E não vem de nós Ou seja Ele estava Falando de Jesus Todo o ministério Dele O centro Era o Cristo Somos afligidos De todos os lados Mas não vencidos Pela angústia A crise Postos entre os Maiores apuros Mas sem perder A esperança Perseguidos Mas não Desamparados Derrubados Mas não Aniquilados Acho que isso Fica muito claro Para nós A força da palavra Como a palavra Consegue transformar Gerações E a necessidade Dela também Agir em nós E nos transformar Como ser humanos Capazes de reconhecer A necessidade do outro Assim como Jesus Foi extremamente humano Com aquele homem E assim como nós Também podemos Transformar o nosso mundo E nunca Nunca Perder a esperança Como São Paulo A esperança Jamais Morrerá Na vida Daqueles Que creem Em Jesus Que venham Plantar o seu reino De paz Justiça E amor Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu Sobre pontos pilados Foi crucificado Morto Sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu Ao céus Está sentada À direita De Deus Pai Todo poderoso Donde há De vir julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Ouvimos a palavra Ouvimos a palavra do Senhor E ela tocou Nosso coração Por isso confiantes Elevemos ao Pai Nossos rogos Que em sua bondade Acolherá Nossos pedidos Digamos com fé Nosso Deus Nosso Deus Ouvimos Fortalecei a ação Missionária De vossa igreja Para que anuncie Com força E alegria A verdade De vosso reino Nós vos pedimos Senhor Senhor Nosso Deus Ouvimos Ajudai Nossa comunidade A estar sempre Atenta Ao ensinamento De vossa palavra E praticar Com fervor A fraternidade E a caridade Nós vos pedimos Senhor Senhor Nosso Deus Ouvimos Fazei nascer Entre nós Atitudes Que manifestem Vosso reino Vivendo como Irmãos e irmãs Verdadeiros Nós vos pedimos Senhor Senhor Nosso Deus Ouvimos Abençoai E guardai Nossas famílias Os jovens E as crianças Os idosos E os doentes E a todos Dai vossa paz Nós os pedimos Senhor Senhor Nosso Deus Ouvimos Rezemos também Pelos nossos dizimistas Que fazem aniversário Esta semana Por Ana Luzia Aparecida Dilma Galdino João dos Seis Azevedo Adelaide Lopes Duarte Ana Maria de Oliveira Braguini Flávia de Souza Pádua Caparelli Odete Pádua Maia Terezinha Gomes Silva Dorca Cândida da Silva Marcos Donizete Páduo Guilherme Juliano Braga Da Rosa Por eles e por elas Peçamos ao Senhor Rezando Senhor Nosso Deus Ouvimos Senhor Deus Nosso Pai Em vosso amor Acolhei o que vos pedimos De todo o coração E a todos nós Fortalecei no amor A vosso Filho Jesus Senhor do céu E da terra Que convosco vive E reina Para sempre Amém A vós Senhor Apresentamos Estes dons O Pai E o Veio Aleluia Eu poderei Retribuir Ao Cielo Amém Por tudo aquilo Que Ele fez Em meu favor A vós Senhor Apresentamos Estes dons O Pai E o Veio Aleluia Ele é o Pai E o Veio A vós Senhor Apresentamos Estes dons O Pai E o Veio Aleluia Orai irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória De seu nome Para o nosso bem De toda a Santa Igreja Conviados ao Deus No vosso amor de Pai Acorremos ao altar Com nossas oferendas Dai-nos por vossa graça Ser purificados Pela Eucaristia Que celebramos Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E a nossa salvação É justo E nos faz todos Ser mais santos Louvar a vós Ao Pai No mundo inteiro De dia e de noite Agradecendo com Cristo Vosso Filho Nosso irmão É Ele o sacerdote Verdadeiro Que sempre se oferece Por nós todos Mandando que se faça A mesma coisa que fez Naquela ceia derradeira Por isso Aqui estamos bem unidos Louvando E agradecendo Com alegria Juntando nossa voz A voz dos anjos E a voz dos santos Todos Para cantar Santo, santo, santo Senhor, Deus do universo O céu e a terra Portando a vossa glória Oh, santa, oh, santa Oh, santa, oh, santa Oh, santa, oh, santa Santa, oh, santa Em ti, Me, me, merem Em nome do Senhor Oh, santa, oh, santa A CIDADE NO BRASIL Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na noite que ia ser entregue, se ando com seus apóstolos, Jesus tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu o pão, e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ser, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o entregou a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo, e fique esperando a sua volta. Recordamos ao Pai, neste momento, a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta, e que dá vida, este vinho que nos salva, e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos o pão em mim, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós, na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dá ao Santo Padre, Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a José Lança, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna, com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamasses para outra vida, na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes, no reino que para todos preparastes. A todos, dai a luz que não se apaga. E a nós, que agora estamos reunidos, e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos, o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos, irmãos e irmãs, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que cesses aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, vem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Bem-aventurados somos nós convidados a participar do banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Jesus disse ao homem de mão, desligou em vida. Estrela a mão, e ela é estendida. Jesus disse ao homem de mão, desligou em vida. Estrela a mão, e ela é estendida. Amém. Vamos juntos, a glória ao Senhor, e a Seu nome fazer corração. Procurei o Senhor e a glória ao Senhor. Ele trouxe a grande atenção. Jesus disse ao homem de mão, desligou em vida. Estrela a mão, e ela é estendida. Jesus disse ao homem de mão, desligou em vida. Ele trouxe o Senhor, e ela é estendida. Jesus disse ao homem de mão, Jesus disse ao homem de mão, Jesus disse ao homem de mão, e a glória ao Senhor. Sobria este pobre vitória E querido de minha agonia Jesus disse ao homem de mão respeitada Estreta a mão que ele é estendida Jesus disse ao homem de mão respeitada Estreta a mão que ele é estendida Acampou na batalha seu lancho Dependendo seu povo de trânsito Provem todos pra ver como é bom O Senhor que nos vai abrigar Jesus disse ao homem de mão respeitada Estreta a mão que ele é estendida Jesus disse ao homem de mão respeitada Estreta a mão que ele é estendida Estreta a mão que ele é estendida Estreta a mão que ele é estendida O Senhor que ele é estendida Estreta a mão que ele é estendida Jesus disse ao homem de mão respeitada Estreta a mão que ele é estendida Estreta a mão que ele é estendida Deus rei em ti Oremos Ó Deus, gobernai pelo vosso Espírito aos que nutriz com o corpo e o sangue do vosso Filho dai-nos proclamar nossa fé não somente em palavras mas também na verdade de nossas ações para que mereçamos entrar no reino dos céus por Cristo nosso Senhor Amém Comunicado paroquial Na próxima terça-feira, dia 5 iniciaremos o tríduo em louvor ao Sagrado Coração de Jesus às 18 horas, recitação do terço meditado Santa Missa às 19 horas responsáveis pela primeira noite apostolado da oração e grupo de oração da matriz todos nós estamos convidados a participar deste ato devocional é Jesus quem nos diz cuida da minha honra e das minhas coisas que o meu coração cuidará de ti e das tuas coisas A direção da escola Coronel José Cândido comunica que nesta segunda-feira, dia 4 volta às aulas normalmente em todos os turnos Então só relembrando né, terça-feira agora tem missa nós vamos fazer a abertura do tríduo do Sagrado Coração de Jesus excepcionalmente porque normalmente terça-feira não tem missa tá, então nós vamos celebrar terça, quarta, quinta para sexta-feira o dia do Sagrado Coração de Jesus e também dia de oração pela santificação do clero então vamos participar então da missa do Sagrado Coração de Jesus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Tenta-os uma ótima semana Vamos, somos em paz Que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Graças ao Santo O Rei darás O nosso encanto Sempre serás O nosso encanto O nosso encanto O nosso encanto O reino de nós O nosso encanto Sempre serás Paróquia São Sebastião Apresentou A Santa Missa O nosso encanto A Santa Missa A Santa Missa O nosso encanto O nosso encanto O nosso encanto O nosso encanto A Santa Missa Aочь A Scott Ato A